A Semana das Crianças se aproxima e assim como os pais, a Prefeitura de Governador Ladares também está preocupada com a segurança das crianças nesse período, né? Especialmente relacionada às atividades culturais da cidade. Entre elas, as do trenzinho da alegria, né? Por causa dos últimos crimes que aconteceram em que vítimas, a gente tá mostrando alguns deles aí, ó. Esse foi o último, né, Jairão? É, vítimas foram dois personagens, né? Um deles morreu assassinado. Como é que pode, né, gente? É triste, viu? A Vivian vai contar detalhes pra gente aqui, Vivian. Pois é, Nico, os dois crimes que aconteceram nas últimas duas semanas, né, no trenzinho da alegria, chamaram a atenção das autoridades, viu? Por conta disso, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Governador Ladares convocou uma reunião com representantes das Secretarias Municipais da Fazenda e de Obras e Serviços Urbanos para discutir e intensificar ainda mais as fiscalizações dos trenzinhos da alegria em Governador Ladares. Articular também, Nico, as medidas necessárias para regularização das empresas no município, que atualmente são seis, tá? E o caso mais recente, nós vamos relembrar aqui, foi o que aconteceu no bairro Jardim Pérola, né, Luiz Carlos de Lima Souza, de 46 anos. O animador do trenzinho estava com a fantasia do personagem Naruto quando foi assassinado. O homem estava pendurado na parte de trás do veículo quando foi baleado e caiu. Outro caso semelhante também, Nico, aconteceu no bairro Santos Dumont, né, um adolescente de 16 anos, também animador do trenzinho, foi vítima desta vez de uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido por um tiro, a vítima estava caracterizada como o personagem Kiko, né, o local que aí que é de alegria e diversão ser palco para a violência é bem triste, né. Olha só, é bom lembrar, Nico, que Valadares tem uma lei específica para o transporte recreativo, viu? Tem diretrizes e normas que devem ser cumpridas pelas empresas, por exemplo, alvará de licença para funcionamento, certificado de segurança veicular, entre outras regulamentações, né, por isso a prefeitura, né, e as secretarias estão aí trabalhando para fazer mais fiscalizações e evitar que esse tipo de situação aconteça. Volto com você no estúdio. É, triste, estou revendo as cenas aqui, obrigado, viu, Viva? É, triste, viu? É, tem que ter uma providência o quanto antes, né, gente? É, de um lado está aí o trenzinho, né, que está para promover a alegria, né, do outro lado é a questão da segurança, né, tem que achar o meio termo aí. É, que tenha diversão, a criançada, quem gosta, a rapaziada que anda de bike atrás, isso é antigo, né, Lamoniê, é desde a nossa época, né, geração, geração, eu corri muito atrás de trenzinho, corri igual o bobo ali da Minas Gerais, tudo, ganhava nada, corri até lá, mas era gostoso, pai, infância, a gente ria, brincava, é, não tinha internet, tinha, brincava é só dessas coisas, é, meio da rua aí, é bonito demais ver isso aí, a turma arruma a bike toda, tem umas bikes toda equipadinha, né, bacaninha, são tudo amigos, aí vem a violência no meio, ah, coisa chata, é.